Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. O apresentador Matheus Furlan, substituto de Reinaldo Gotinho no Balanço Geral São Paulo, revelou que Renato Lombardi, o comentarista de segurança do canal, o está tratando diferente na edição vespertina do informativo da Record. De manhã ele é um doce e a tarde é azedo, contou. Furlan disse isso porque ouviu de Lombardi que não precisaria voltar ao programa a partir de segunda-feira, 06 de janeiro, que é quando o titular, Gotinho, retorna ao balanço. O apresentador do Balanço Geral Manhã, Matheus tem sofrido marcação cerrada durante a sua participação na atração. Na tarde desta terça-feira, 30, sobrou até para Fabiola Reipert. Ao dar uma notícia sobre o apresentador Jô Soares, Fabiola disse que Pedro Bial foi quem puxou o tapete do colega global e o fez ficar fora do ar na televisão. Furlan se irritou e disse que ela apresentasse as provas para essa afirmação. A fofoqueira se recusou a relembrar e seguiu com a notícia. Para saber mais sobre o mundo dos famosos, o BBB e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos. Olá, seja bem-vindo.